Música Cadê você? Meu gatinho de estimação Onde está você? Vem fazer feliz meu coração Vem me consolar Quero, 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 quero te pensar Amor, amor, vem embora Amor, amor, olha a hora Amor, amor, não demora Amor, amor, volta agora Cadê você? Meu gatinho de estimação Onde está você? Vem fazer feliz meu coração Cadê você? Meu gatinho de estimação Onde está você? Vem fazer feliz meu coração Se você não vem, eu tô sofrendo De que eu já não tenho prazo nada De que você não vem correndo De naver a sua namorada Corre, 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 corre Vem me consolar Quero, 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 quero te pensar Amor, amor, vem embora Amor, amor, olha a hora Amor, amor, volta agora Amor, amor, não demora Amor, amor, vem embora Amor, amor, olha a hora Amor, amor, volta agora Amor, amor, não demora Amor, amor, volta agora Deste primeiro programa Que você tenha um 94 feliz Não só você, como a dona Renil De Chiquinho, o pessoal do Xodó E o novo LP que vem com a corda toda Vai ser lançado quando o novo LP? O novo LP vai sair no final de fevereiro No final de fevereiro Já pra trabalhar março Aí pra quadra junina E depois Isso mesmo Pra as férias, não é isso? Vem com muito balanço Música de Paulo Massada Mike Sullivan Essa turma toda, não é isso? Vem, vem com músicas de compositores de fora E também vem com músicas de compositores da terra Daquilo e da terra, né? É, claro Tudo bem, então agora galera Mais uma, mais uma, mais uma Presença de Ellen Patrícia Amor Moreno